Olá amigos, hoje nós vamos aprender a fazer aqui a calda da mamona, esse excelente fantástico adubo líquido orgânico e também inseticida e repelente orgânico. Ele é riquíssimo em nutrientes e também vai combater as pragas da sua horta, pulgões, coxinilhas e fungos que atacam as suas plantas. Ele é excelente também para combater as formigas carregadeiras. Você aplica um pouco dele puro no formigueiro e também por onde elas estão passando. Nós vamos precisar aqui de quatro folhas de mamona, vamos retirar os talos delas porque os nutrientes que nós precisamos estão nas folhas. Agora vou cortar as folhas em pedaços pequenos para ficar mais fácil para bater no liquidificador ou para macerar, se for a preferência. Já estão cortadas. Agora vou colocar aqui as folhas no liquidificador. É importante após preparar, lavar bem o seu equipamento ou de preferência você ter um liquidificador só para trabalhos de jardinagem, trabalhos pesados, ok? Agora vou colocar a água, um litro de água para quatro folhas de mamona. Agora vamos bater. Após bater, colocar em uma vasilha e nós vamos guardar em um local ao abrigo da luz. Um local escuro por cinco dias, porque essa mistura ela é fotossensível. E a incidência de luz vai afetar nas suas qualidades benéficas para as plantas. Vou fechar e vamos aguardar. Após cinco dias, nós vamos retirar e vamos coar. Vejam como que ficou aqui. Estou usando uma peneirinha bem fina. É importante não ficar resíduos para que não venha entupir o pulverizador. O resíduo que ficou aqui nós não vamos descartar não, nós vamos usar como adubo orgânico. A diluição para aplicação deverá ser um por cinco. Uma medida do adubo e cinco medidas de água. Vou colocar aqui aproximadamente 100 ml do meu adubo. e 500 ml de água. Pode ser utilizado em todas as suas plantas. Frutíferas, flores, as suas folhosas também. Eu vou aplicar aqui nas minhas rúculas. procurar sempre realizar a sua adubação na parte da tarde, bem a tardezinha, porque as plantas irão absorver muito mais o adubo e também vai evitar se você aplicar no sol, poderá queimar um pouquinho as folhas mais delicadas. Aplicar um pouquinho aqui nas minhas alfaces também, que eu replantei esta semana. Realizar a adubação a cada 15 dias. Ela também será como prevenção contra as pragas da sua horta ou das suas plantas. você também poderá utilizar na rega das suas plantas. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal, cliquem em gostei, por favor, ativem o sininho aí para vocês receberem as nossas novidades e até a próxima!